Hoje eu serei o aluno mais mentiroso do mundo, eu tenho 7 anos de idade nesse joguinho E assim, a nossa meta é mentir pra caramba pra conseguir safar as coisas, ser o mais ensabuado possível Então bora lá! E aí meus queridos, bem-vindos, ó, esse daqui é o Joãozinho O Joãozinho tá lascado, ele tirou o total de 0 de 100 na prova Eu não sei como que alguém consegue ser tão anta pra conseguir zerar uma prova Eu acho que tem que ser muito esperto, né, pra conseguir marcar as coisas erradas, tem que saber qual que era a certa Mas ó, então a gente tem duas coisas pra gente fazer A gente pode rasgar a prova pra ninguém ver ou botar fogo nela Se eu rasgar, alguém pode encontrar na lixeira Se eu botar fogo, eu acho que ninguém vai ver nada, né? Bora, botou fogo, bota aqui no vaso Ok, a minha mãe não viu nada, ela não tá assistindo cheiro de fumaça Eu acho que essa nossa mãezinha aqui, ela não é muito esperta não, né? Filho, você pegou o resultado da prova? Não, vai ser só na semana que vem ou sim eu tirei 100 O que vocês falariam pra sua mãe nessa situação? Eu nunca cheguei a mentir, não, eu nunca menti pra minha mãe por prova e tal Sempre tentei o máximo de tirar nota boa Então, vou falar que eu tirei 100 Não sei se ela vai acreditar Sim, eu tirei 100, mãe Ó, parabéns, eu tô tão feliz por você, filho Nossa, que tristeza Mas que moleque sem vergonha E rindo ainda Eu vi você mentindo pra sua mãe Vixe, chegou a varinha aí, a fada Toda vez que você mentir, o seu nariz vai ficar maior Eita, eu vou virar o Pinóquio Ela me julgou uma maldição, cara Eu vou falar que eu não quero essa maldição Pode pegar pra você, vai Pra eu mover a maldição Eu tenho que me tornar a pessoa mais mentirosa do mundo Isso não faz sentido nenhum Mas vamos lá Gente, eu acho que esse jogo aqui não é pra criança não, hein? Tem aqui jogar a versão não censurada Ou jogar a versão censurada Estamos na escola Uh, tá todo mundo fugindo da aula, cara Cara, eu não vou dizer que eu nunca fugi de uma aula Mas a única vez que eu fugi foi pra estudar mesmo Tá, eu tenho que pular aqui, ó Beleza Ah, vai chegar a polícia aqui, vai me prender, vai Vou pra cadeia logo de criança Não vou ter uma vida boa no futuro dessa forma Oi, professora, tudo bom? Por que que você perdeu a aula semana passada? Eu pensava que era domingo Ou minha tia morreu Professora, a minha tia morreu Nossa, isso é tão triste Por favor, senta Ó, mas que sacanagem Esse Joãozinho, velho Ainda dança a frente ao professor Minha tia morreu Consegui mentir Horrível Ah, agora a gente tem que trapacear na prova Porque ali é o professor Rogério O professor Rogério é brabo E eu vou ter que apertar aqui pra eu roubar Uh, olhando a cola da coleguinha Cara, eu tenho um amigo Que uma vez ele colou de mim numa prova Era de matemática Eu tinha tirado 80 na prova E ele foi lá e falou Depois da tua prova Mano, eu consegui colar de você Eu peguei a resposta da 10 e 14 Uma coisa assim Eu falei, mano 10 e 14 eram as mais difíceis E era justamente isso que eu não sabia Parabéns, ele errou as duas igual eu Não colem É melhor você ter sua nota ruim Pra estudar melhor depois Do que você trapacear E ficar com aquele Sensação de Putz, pra ter essa nota Eu trapaceei Mas vamos lá Aqui é um jogo Então deixa eu trapacear aqui, ó Ah, oh Calma aí, professor Rogério Ô, professor Rogério Tem uma barata aqui na... Ih, mohou Mohou, mohou, mohou Por que vocês dois Têm a mesma resposta? Ai, caramba Ele colou de mim, tá, professor? Você Vem pra sala da diretoria Não, não, não De novo ele dançando Eu sou um babaca Eu sou um mentiroso Olha, tem um cachorro na minha escola Que massa Eu posso pegar esse cachorrinho pra mim? Ah, tem que ser anúncio, né? Óbvio Olha o tamanho do nosso nariz já, véi E ó, quanto mais eu mentir Mais eu ganho dinheiro Eu vou ganhar 100 dólares Se eu transformar o nariz Do tamanho da minha tela Ah, e agora eu posso trocar Minha roupinha também Eu comprei um dinheirinho aqui Comprei 5 mil dólares Fui roubado ainda Porque eu paguei 20 reais em 5 mil dólares E ganhei 4 mil e 800 Ah, não É que eu acabei de comprar uma roupa Que eu nem queria, cara Vamos ficar com essa roupa mesmo, véi Tá legal A gente tem algumas missões Tipo adotar um pet Que é o que eu acabei de fazer E vamos começar Porque eles roubam o tamanho do nariz Preste atenção na classe Take a pick? Tirar uma foto Tirar uma foto do quê? Tirar uma selfie Ah, não Tirei uma foto da professora, cara Meu Deus O que eu vou falar? Desculpa Eu perdi o controle, professora Perdão Eu queria tirar uma selfie Tirei errado aqui, sabe? Ih, tá Freula Tá, é pra eu falar outra coisa aqui Eu não posso falar Desculpa Eu perdi o controle Eu tenho que falar Eu gostei do seu top Esse jogo Foram vocês que me recomendaram nos comentários Só que eu estou um pouco achustado Vamos lá Andando aqui de banco Meu cachorro Morde Morde essa criança aqui Ganhei um skate Ah, moleque Vou sair dando olho agora Dentro da escola, hein Tacar o skate Na cabeça do professor lá O Rogério Que expulsou meu coleguinha Só porque eu falei pra ele Que ele tava colando Vamos lá Mais um dia de aula Que eu prof... Ah Quer ver que eu pregar uma peça? Já vai Que sacanagem, cara Esse aqui é o mundo mais travesso do mundo Caiu todo bugado ainda Ih, vai tirar satisfação? Pera aí, meu parceiro Tinha uma barata na sua cadeira aí, pô Por isso que eu tirei, entende? Ih, ok O cara ficou com medo de subir em cima da mesa Nós somos o melhor mentiroso do mundo Vamos tirar a maldição da fadinha lá Eita, pera Estão sentando o laço na criança aqui Por favor, me ajude Rapaz Vou ajudar esse moleque com meu narigão aqui Uou Cheguei na voadura, cara Tá maluco Na real, com o tamanho do meu nariz, véi Era só eu chegar aqui e respirar todo o ar Que ia todo mundo morrer com falta de oxigênio Como é que você foi na prova, rapaz? Poderia ter sido melhor, sabe? Não fui tão bem Nos dá 100 dólares e a gente vai te ajudar na próxima prova Olha, eu só posso te dar 25 dólares 100 não vou dar, não Tá maluco, cara? Negócio Negócio fechado Boa Ah, eu não precisei de dinheiro Já comprei 5 mil dólares no jogo Mas tá bom Oi, mãe Eu preciso de um pouquinho de dinheiro Pra que você precisa, filho? Ah, pra comprar comida Ou pra um projeto da escola Pra comprar comida Minha mãe vai falar Ué, pega aqui essa comida que tem em casa Então eu vou falar pro projeto da escola, mãe Oh, muito obrigado, mãe Aê, cara Consegui 25 dólares Pra gente roubar no teste da escola Guys, não leva isso aqui nada pra vida real, tá? Por favor Isso aqui é só o jogo E a gente vai tentar bater as metas do jogo Que ia ser o maior mentiroso do mundo Ah, agora eu posso comprar coisas pra minha casa, cara Olha Eu não sei como é que eu vou explicar isso aí pra minha mãe Porque ontem eu tava pedindo 20 dólares Então vamos fazer o seguinte Eu vou comprar aqui uma casa na árvore Logo de cara Daí eu vou pegar uma... Uma área pra gente jogar com meus coleguinhas Uma piscina de decoração E agora eu vou subir ela indo pro level 2 Ah, não Isso aqui é decoração Não tem piscina, não Subi pro level 3 Olha só, cara Tá ficando massa aqui Decoração level 4 Vai vir até um balanço Decoração level 5 Agora tem uma piscina Área de playground Gangorra Pula, pula Nossa, eu tava gastando muita minha grana Vamos melhorar a nossa casinha na árvore também E aí sim Agora tá bonito, velho Chega Vou parar de gastar dinheiro aqui Porque só sobrou 1.400 dólares Ó, tô aqui jogando Free Firezinho Tranquilo Para de jogar games, cara Você tá... Eu sei fazer nada uma semana inteira Agora eu vou pensar que... Pronto, vou pregar uma peça no meu pai Que isso? Botei uma garrafa pra cair nele, velho Ele ficou todo sorteado E aqui eu vou botar o quê? Um martelo, velho No... Martelei a... O interruptor... Eita, preula Botei choque no meu pai Meu Deus Eu fui parabenizado por isso Eu tô muito assustado com esse jogo Oi, professora Tudo bom? Ih Oxe, prof... Eita, preula Não, professor Fecha os olhos ou vai dar uma olhadinha? Ai, meu Deus Unido, UNIT, Salamei, Mingue O sorvete escolhido foi você? Ah, meu Deus Que aluno... Não, que isso? O cara virou uma parácia da professora Meu Deus Que jogo horrível, mano Eu tô muito assustado com isso, cara Calma, Joãozinho Tu tem seis anos, cara Não, não, não Sai Não quero brincar de nada, não Eu tô assustado com esse jogo Vamos voltar pra parte em sua mente mesmo? Que já era ruim Ah, tô aqui numa piscina Curtindo Vamos aqui, ó Ah, beleza Fichinho na piscina Ah, apare... Toma, trouxa Apareceu a amiguinha da escola Como que você vai lá E mija na minha piscina? Eu não fiz isso Eu não fui eu Claro que não Só tá um círculo amarelo em mim Você é a única pessoa que tá na piscina Ah, meu Deus Eu sempre tive... Olha Eu nunca vesti numa piscina Porque a galera fala que a piscina fica roxa Tem umas que tem uns produtos Eu ficava com medo lá Imagina, tá cheio de amigo e tal Do nada Sobe um cano debaixo de mim Todo roxão Tô fora Opa Cresci agora, véi Agora eu tenho que adivinhar a mentira Elon Musk tem oito crianças Oito filhos Isso é verdade Elon Musk mandou um milhão de pessoas pra Júpiter Isso é falso Kanye West foi um bilionário Kanye West saiu de Harvard Olha, eu acho que é falso Nem sei se ele foi pra Harvard Até onde eu sei Ele é um rapper, não é? Aí, acertei Boa Ronaldinho Fenômeno tem mais de 500 milhões no Instagram Kylie Jenner tem mais de 500 milhões no Instagram Meu Deus do céu Ronaldinho Eu não sei se é o Ronaldinho Gaúcho Ronaldo Fenômeno Cristiano Ronaldo Eu acho que eu tô falando de Ronaldo lá de Portugal mesmo Ó, o Ronaldo Ele tem mais Sei lá de qual Ronaldo tá falando Mas acertei O Cristiano Ronaldo tem mais de 500 milhões Eu queria entender que puberdade Isso aqui começa a ser barba debaixo do olho E em cima do nariz Mas ok Ó, já que eu tô na puberdade Tá na hora de eu ter uma roupinha nova Ó, jaquetão e tal Hum, eu posso comprar, tipo, coisa de skate e tal Pô, vou chegar na escola de quadriciclo Dane-se Cabelinho, tem que ser vermelho Ah, propaganda Bora, vamos acelerar o quadriciclo No meio da escola Quero uma toalha não Muito obrigado Tô com 7 anos e 4 meses de idade Oi, Joaquina, tudo bom? Você é muito... Sem falar da escola Na hora da gaula Ai, meu Deus O professor deu um spawn na gente Só porque eu tava paquerando a Joaquina aqui Tá na hora da gente criar Fazer uma peça com outra professora Bom, jogar uma banana nela Ou uma corda Por que uma corda? Eu quero ver a corda O que ele vai fazer com a corda Ih, professor Mas que maldade A professora vai sentar agora na cadeira Vamos botar uma cola na cadeira Meu Deus Que peça mais pesada Beleza Ok, ficou presa a professora Ai Curtou o vestido dela? E aí, pessoal Vamos pra uma festinha hoje? Ah, dá não Eu vou pra casa ou Vou com meus amigos Sim, eu vou com vocês, pessoal Bora Partiu festinha Caramba, hein Eita, minha mãe tá me ligando E ó Tenho sete anos Já tenho um iPhone É isso Oi, mãe Tudo bom? Por que você não tá na escola, criança? Eu tive uma aula extra na escola depois, mãe Desculpa Eu tô aqui ainda na escola, tá? Olha, parabéns Depois eu vou te dar o presente Caraca, menti pra minha mãe Ela acreditou Em mó sunzão de festa Parece que alguém vai quebrar um vaso Eu acho que vou ser eu Ah, eu vou pegar aqui uma bebida e Pronto Derrubei o vaso? Não Ah, eu derrubei o vaso Ixi, Maria Bom, do jeito que o vaso tá aqui Eu posso falar que foi uma alma penada que derrubou ele Eu tô mais que eu acho da mãe do amiguinho Como que você quebrou meu vaso? Teve um terremoto aqui, ô senhora Você ouviu? Eu sou da festa Ah, olha, tá bom Tá tudo certo, então Como é fácil mentir nesse jogo Eita prela Chegou um cara gigante aqui, hein? Será que vai nos bater? Ah, meu nariz tá crescendo mesmo Olha o tamanho Parece uma jaca Ai, ai O cara aí que barrou a gente Tipo, pra uma festa Pelo visto, eu faltei aí A aula de educação física Ele quer que eu faça Dez 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 apoios, né? Tuk, tuk Vou fazer esses dez Exercícios rapidão Aproveitar, vai ver Vou ficar maromba já, ó Ó a velocidade do moleque Vixe Esse tem futuro no esporte Qual que é mentira? Mr. Beast é o youtuber Mais inscrito do mundo Que tem mais inscritos Ou Mr. Beast que começou O youtube quando tinha 22 anos Isso é mentira Começou bem antes Donald Trump tem o cabelo amarelo Donald Trump tem 90 anos Essa é mentira Futebol tem 3 bilhões de fãs Tênis tem 100 milhões de fãs Eu acho que o tênis Ele não tem 100 milhões de fãs É isso mesmo Ai, meu Deus do céu A minha mãe falou Vou tomar um banho Não me incomode Tá Eu vou jogar o quê? Eu vou jogar aqui uma Um balde de 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 tinta Por que eu tô fazendo isso, gente? Esse jogo é errado em tantos pontos Agora eu vou jogar um lagarto Na banho da minha mãe Ok É esse o tema do jogo Meu Deus Lagarto grudou no peço Depois daqui Eu vou finalizar esse vídeo Porque já tá passando Um ponto esse jogo Comenta aí outros jogos Meio louco Se vocês querem assistir Deixa o like Se inscreve Lembrando Não repita nada Isso aqui na vida real É só um jogo Muito perturbador Por acaso, né? Então é isso Falou Fui Tchau, tchau 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 Tchau